Charles Cullen gostava de ser enfermeiro. Todo dia seguia para seu turno noturno sem se preocupar com as horas extensas de trabalho. O prazer que ele teria compensaria qualquer dia mal dormido, a falta de tempo para viver a vida comum e até as férias nunca realizadas. Charles Cullen ia para o hospital não para exercer a enfermagem. O psicopata vestiu o scrub de enfermeiro como quem veste a fantasia da morte. Charles Cullen chegava todos os dias, ou melhor, todas as noites, pelos corredores da UTI para matar. Com o modus operandi bem organizado, ele quase sairia ileso se não fosse o desejo incessante de ver seus pacientes perdendo a vida. Não bastava mais um a cada período. Ele já estava na fase que mais era menos. Para que esperar se posso resolver tudo de uma só vez, pensava Charles. A arrogância dos maus e o encontro com Amy, a enfermeira que amava a profissão e seus pacientes, seria a equação perfeita para sua derrocada. Quando o dia D chegasse, ele já não saberia mais quantas almas tinha levado. Charles assumiu 40 mortes, foi julgado por 29, e a investigação apontou que ele pode ter tirado mais de 400 vidas. Com todos esses números, Charles Cullen se tornou um dos maiores serial killers do século XX. Com a chegada do filme Enfermeiro da Noite, da Netflix, o serial killer ganha novamente holofotes e mostra o quanto as leis e o sistema americano foram também cúmplices de seu terror. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Filmes Antes de começar, a nosso velho e bom lema. Por favor, curta, se inscreva, liga sininho, comenta, compartilha. Se puder virar membro, membro agora tem acesso aos canais. Membro tem acesso aos vídeos antecipadamente. Não todos, mas os que eu consigo colocar com antecedência. Muitas vezes eu edito de manhã pra pôr à noite. E também eu tô fazendo lives exclusivas pra membros a cada 15 dias, de Zoom, onde a gente conversa bastante e tudo mais. Então, fica o convite pra ser membro. Nós vamos ao que interessa. Quem quer saber de Odete, ela tá ali me olhando. Tô vendo se ela vem. Quando ela não podia vir, ela só queria ficar aqui. Agora que eu liberei, o que ela faz? Fica só me olhando de longe. Mas vamos seguindo que de repente ela chega. A gente vai falar sobre o Enfermeiro da Noite. Mas lembrando, vai ter spoiler porque essa história é real. Eu já conhecia a história do Mike Cullen há muitos anos. Já tinha visto o documentário em tudo que é lugar. Mas o filme pra muita gente se torna novo. Só que a história é velha. Então vai ter spoiler. Mas vale a pena ver. Pra gente começar, claro, eu gosto sempre de apresentar os personagens. E aqui eu vou apresentar os dois personagens principais cada uma vez. Primeiro, até por conta do nome do filme ser The Good Nurse, que o ideal pra mim seria a tradução real, que é o bom enfermeiro ou a boa enfermeira. É que em inglês tem a... A moto. Não sei por que precisa fazer tanto barulho. Em inglês tem a vantagem de nurse ser pra homem ou mulher. E tem uma lógica chamada The Good Nurse, porque você tem dois enfermeiros ou um enfermeiro e uma enfermeira com base dessa história. Olha, onde um você tem o bom e outro você tem o mal. Literalmente. Não é só ser romântico, não. Mas tem o bom e tem o mal. Por isso The Good Nurse ser tão bom em inglês e em português foi traduzido para o enfermeiro da noite. Também tem uma lógica. O Charlie Cullen é um dos maiores serial killers da história americana. E quando eu falo da americana eu acabo jogando para o mundo porque eu acho que não tem cultura neste país que desenvolve tanto serial killer como a cultura dos Estados Unidos. Claro que, sendo até correto, lá pelo menos se investiga como um serial killer. Lá eles têm a noção, e há muitos anos, vou falar sobre a série Mindhunter, da importância de se entender, que na série Mindhunter mostra muito bem isso, da importância de se entender que tem pessoas que matam em série e têm que ser investigadas como um único autor. No Brasil, muitas vezes, eu posso matar aqui em São Paulo, daí vou matar lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Rio Grande do Norte, e são investigados esses casos separadamente. Então a gente não tem um banco de assinaturas, por exemplo, como se tem hoje um banco de DNA. Eu converso muito com delegados e com pessoas entendedoras, peritos e tudo mais, e a importância desse banco é uma coisa que está sempre sendo conversada e discutida. Espero que um dia a gente tenha no Brasil. Mas, de fato, pelos Estados Unidos já terem essa preocupação real, ele acaba sendo o pai dos serial killers. Então, quando eu digo que o Charles Cullen é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, ele deve ser do mundo também. Ele é o maior serial killer de New Jersey, que é um estado perto do estado de Nova York, por exemplo. E é um estado legal, um estado onde você tem, inclusive, menos impostos e tudo mais, é um estado muito importante nos Estados Unidos. E ele é o maior serial killer de New Jersey, o que já o emprega como algo importante, vindo de um estado extremamente vital, inclusive para a economia americana e, logo, para a economia mundial. O Charles Cullen, ele nasceu em 1960 e ele foi... vou fazer rapidamente uma biografia dele. Ele nasceu em 1960, ele era o oitavo filho, caçula, de pais já mais velhos, o pai dele parece que tinha uns 57 anos. O pai morre... eu li lugares que o pai morreu quando ele tinha sete meses. Eu li lugares que o pai morreu quando ele era criança, porque, inclusive, o pai teria abusado sexualmente do Charles. Mas fica incógnita, não se tem essa confirmação, mas muitos desses... eu converso bastante, por exemplo, com o Carlos de Faria, ele conta que é muito comum, se você olhar dessas pessoas, desses grandes abusadores em série e tudo mais, e matadores serial killers, matadores em série, de terem esse passado de abuso. Se ele foi realmente, não tenho como confirmar exatamente, porque eu li fontes que diziam que sim, fontes boas que diziam que não. Que não nem diziam, nem falavam sobre isso, uma vez que o pai teria morrido quando ele tinha sete meses. O porquê a gente busca sempre querer entender o que estarta a pessoa fazer isso. É sempre uma elucubração. A mãe dele morre quando ele tinha 17 anos. Isso é um pouco real, isso mostra bastante também, e tem uma passagem no filme que ele fala disso. da importância da morte da mãe para ele. Para ele, inclusive, eu acho que ali para ele se decidir a fazer o que ele viria a fazer, ou pelo menos para ele ir para a enfermaria. Porque ele fala com uma certa consternação de que a mãe, ele encontrou a mãe, a mãe morreu, ele chegou no hospital e não achava um corpo. Imagina você, imagina você chegar no hospital, a mãe morreu. Daí você chega lá e não acha o corpo, daí você faz o que eu antes dela do que eu. Ficou duas horas procurando, chegou no quarto, ela estava super jogada ali, pelada, em cima da cama. Essas coisas de Estados Unidos e sua falta de saúde pública também, e falta de compaixão, né, pelo morto, pelas pessoas que vão ver aquele morto daquela maneira. Mas com essa infância sem o pai presente, talvez, por ele ser um caçula, de pais mais velhos, de muitos irmãos, ele, inclusive, aos nove anos de idade, o Charles já tenta a primeira vez tirar a vida. Parece que ele tentou mais de vinte vezes, e isso não é falado no filme. Não entendi porquê. Eu acho isso um elemento importante de personagem. Mas ele não é falado no filme. Por quê? Tem que botar pra roteirista. Não faço ideia. Pô, o cara escreve um filme de duas horas e sete dias e não fala de uma coisa tão vital, né? Mas, ok. Ele casa em 1986, depois que ele passou um tempo na Marinha, quando ele volta. Porque aos dezessete anos ele já tava lá, as drogas, o álcool e tudo mais, ele vai pra Marinha, tentou se matar de novo, vai pra Marinha dos Estados Unidos, tenta ali dar uma passeada em melhorar a sua própria existência, acaba voltando, e ele se casa em 1986. E é muito interessante porque ele começa, quando ele volta da Marinha, ele começa o curso de enfermaria, ele se casa, ele tem duas filhas. E ele começa a atuar. A primeira morte dele é em junho de 1988, é tudo muito próximo. É dia 11 de junho de 88, a primeira vítima. Se você olhar, eu penso assim, será que ele volta da Marinha já pensando em toda aquela equação que a doutora Rosângela fala tão bem, da máscara social, que esses psicopatas e serial killers buscam para não serem apontados como o que eles são? Será que ele já voltou pensando, vou casar, vou fazer, quero fazer enfermaria que vai me aproximar de matar, e aí eu corro lá pra ter filho e fico tudo bonitinho. De fato, ele consegue viver dessa maneira porque, por um bom tempo, não longuíssimo, mas por um bom tempo, eu acho que também, o cara que consegue viver assim três anos já é um longo tempo, porque ele já fez muita coisa errada, muita coisa ruim pra alguém. Então, aí a mulher dele, inexplicávelmente, inclusive quando se separa, ela pede aqueles mandatos de... Mandados. Mandato é de deputado, governador, presidente, prefeito, mandado é mandato de segurança. Ela pede aquele mandado de... Se a pessoa não se aproximar, ela consegue. Inclusive, ele fala disso várias vezes no filme, ele fala, ele cita. Bastante. Eu achei até que ia ter alguma coisa, porque ele fala tanto que ele não consegue ver as filhas dele, mas eu percebo que talvez ele estivesse usando aquilo como um elemento de compaixão pra outra enfermeira, que é o outro personagem da enfermaria, é uma outra enfermaria, essa enfermeira ter uma compaixão por ele, ele se utiliza muito disso, ele coloca a mulher dele como uma pessoa ruim que não o deixa viver com os filhos, com as filhas. Ele reinverte a ordem e reconta a história, onde ele se torna a vítima e a mulher a má. E muitas vezes, muita gente que eu hoje, já que eu já sou véio, diria pra vocês, gente que fica falando mal demais do outro, vai atrás do outro pra ver o que esse cara fez. Porque é primordial hoje em dia que eu percebo. Eu começo a falar mal de você, pra alguém, pra esse alguém não ficar juntinho de você, não ser sua amiga, e pra já esconder qualquer coisa que eu fiz com ela. Porque se você não tem nada contra o outro, e o outro já foi embaixo da tua vida, você nem fala dela. Agora o outro só não fica falando, pode falar com essa pessoa, que é o que ele fez, ficou cacetando a moral da mulher, e na verdade ele é que era um serial killer. Assim, cara, hoje se você chegar falando mal de alguém pra mim, eu já olho pra você e falo assim, não sou bobo. E eu vou falar com o outro pra saber o que aconteceu. Porque eu quero checar tudo agora. Eu diria que é uma boa dica de vida, porque ela, inclusive, essa enfermeira, saca mais rápido do que todo mundo, mas mesmo assim ela ainda é embrulhada lá na história dele. Bom, o Charles, ele segue lá com a mulher, entre se separar e não se separar, porque ele casa em 88 e se separa em 93, ele casa em 86 e se separa em 90, em 1993, ele começa com essa vida de vitrine, de família de margarina, ele começa a exercer o que ele mais queria. Matar. O Charles, dentro das enfermarias, dos hospitais, principalmente quando ele consegue ir pras UTIs, ele tem acesso a todos os remédios necessários que foram prescritos pelos médicos. Mas ele tem acesso a todos os remédios. Tem sérios, por exemplo, o Nurse Jack da vida, que é fantástica, não é real, uma série com o Ed Falco, que fez o Sopranos. Gente, é uma das melhores séries que eu vi na minha vida. Assiste, você não viu nada? Não tem nada a ver? Assiste. Acho que são cinco temporadas de 13 episódios de 30 minutos cada. Que personagem, que enredo, que roteiro, que elenco, que tudo. É uma série que começa e termina absolutamente em nota 10, 12, 14. Ela é incrível. E ela mostra, o Nurse Jack é uma enfermeira junkie, inclusive viciada nesses remédios que eu não entendo como os Estados Unidos têm, que graças a Deus não temos no Brasil, que são os remédios piores que droga pesada, e que todo mundo se vicia neles. E ela já mostra, inclusive, nessa série, esse contrabando interno. Então, quando você tem uma pessoa que quer, inclusive, matar, estar dentro de um local onde ele tem acesso a drogas que matam, pra ele é um prato cheio. Ainda mais sendo um enfermeiro ou um médico. A gente teve a médica que... Me lembra muito essa história aí, aquela médica... Eu ia falar mais pra frente, mas vou puxar agora. Aquela médica Virginia Souza, lá de 2013, né? Que ela... Mas é uma história tão cabulosa dessa médica, dessa Virginia, porque ela foi inocentada, daí ela processou o hospital, ganhou 4 milhões de reais, mas em 2021 vai voltar a júri popular. É uma história muito louca. Aquela médica que ficava desligando aparelho. Daí ela não desligava. Ela mandava as pessoas que deveriam ser desligadas. Tem sempre uma hombridade. Aí, será que é gente que está em terminal e ela está fazendo bem? Minha filha, se não é o teu papel. Não estou aqui dizendo se eu sou a favor ou quanto. Não é o teu papel. Você não pode... Você não mexa no aparelho dos outros. Tá? Porque isso é crime, sim. Mas fica nesse caso dessa médica. Vai e volta e não era só ela. Tinha ela e mais 4 pessoas. Vou falar desse caso só depois que for julgado. Mas só pra situar ele aqui agora, que ele lembra bastante isso. E até no Dexter, no livro do Dexter, e na série também tem, eu acho, tem uma personagem... Mas o livro é muito interessante, porque ele traz. É uma das primeiras serial killers que o Dexter vira vítima do Dexter como serial killer, de serial killer. Que era uma enfermeira que... Talvez ele até tenha o autor se inspirado no Michael Cullen, que é... No Charles Cullen, o... Charles Cullen. Às vezes erra o nome mesmo, viu, gente? Não adianta... Ai, que absurdo você errar... Ai, que absurdo. Um monte de coisa absurda na vida, meu amor. Eu errar nome não mata ninguém. Agora o cara matou o outro, né? E o nome dele é Charles. Guarde você esse nome, porque eventualmente posso falar Michael. Mas não é Michael, é Charles. Tô te dando já até a dica de quem é que a pessoa é real. E não adianta... A minha vida faz isso. Eu sou bom em muita coisa. Em nome, às vezes eu erro. Tentei. Muitas vezes eu anoto papelzinho, fico olhando, não consigo, gente. Tem nome... Eu, às vezes, erro mesmo. E o que eu erro, eu erro. E vamos dizer... Eu nem sei mais do que eu tô falando disso. Vamos lá pro Charles Cullen. E pro Dexter. Ele faz essa mulher, essa enfermeira, no livro. É muito bem desenhado. Aliás, os livros do Dexter são incríveis. Como a série foi boa até uma determinada temporada, mas eu vou com o Dexter até o fim, porque eu tô com ele. Mas os livros são absolutamente incríveis. E é uma... Dá minha filha. Se eu gosto de ler, deve ter uns oito, nove, dez. Eu parei. Também chega uma hora que... Eu vou ouvir outra coisa. Mas são muito bem feitos. São muito bem escritos. E o desenho dessa personagem, dessa enfermeira que mata, o Dexter chega até a... Ver nela uma... Uma humanidade. Ela está, afinal de contas, abreviando dores e fins horríveis. Isso é uma discussão que a sociedade tem que ter de eutanásia. Não cabe a mim aqui começar isso. Mas no livro ele fala, ele fica em dúvida. Não, Charles Cullen, não é bem assim. Ele tentou até se utilizar desse blá 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 de que ele matava porque ele tinha peninha de quem estava sofrendo. Não, não, não. Não é verdade. O Charles Cullen, ele passou por nove hospitais entre 1988 e 2003. Vou explicar lá pra frente porque os hospitais não foram processados e porque eles não são tão culpados aos olhos da lei. É angustiante. Mas tem uma lógica deles. Não estou dizendo que está correto. Sigamos. Nesse período, entre 88 e 2003, ele não faz ideia do número de pessoas que ele matou. Ele confessa 40. É preso e processado e julgado por 29. mas ele mesmo fala, eu não sei. Faço ideia, meu filho, de quanto foi. Tem gente que fala mais de 300, tem gente que fala mais de 400 pessoas. É possível, é, porque o modus operandi dele era uma roleta russa. No começo, vamos pensar que ele está de 1988 a 2003. tem, inclusive, aqui uma linha do tempo e uma curva muito grande de tecnologia chegando. Então, lá em 88, ele ainda dá pra pegar um remédio, ele pedia um carbono, carimbo, seis vias, autenticação no cartório. Até 2003, tem computador, internet, tecnologia. Vem, né, meu filho? 2003 já estava lá com aquele tijolão falando, mas ele falava, já era um celular. Ele, então, aí começa, inclusive, ele vai entendendo como a tecnologia pode trabalhar a favor dele e, principalmente, como enganar a tecnologia. Então, ele começa, quando a tecnologia vai entrando, tem nos Estados Unidos algumas... Isso aparece também no Nurse Jack, a chegada dessa tecnologia. Tem uma... uns softwares que eles inventam, lá, umas máquinas, tem algumas marcas para evitar exatamente aquelas saídas de remédio sem controle. Uma máquina vai passar a controlar o remédio que o enfermeiro pegar, porque quem pega o remédio é o enfermeiro. Ou seja, ele precisa de uma prescrição, ele precisa de um pedido, ele precisa de um motivo para instalar o nome do funcionário, de uma senha. Então, você consegue controlar quem está pegando o quê e por quê. E tem essa tecnologia, chega e ele começa a burlar, ele começa a ver como fazer. Inclusive, no filme, ele mostra que ele sabe que, quando ele solicita um remédio com a senha dele, e ele põe e cancela, o remédio, mesmo assim, abre a gaveta. Então, aos olhos da direção, ele cancelou, então ele não pegou, mas ele pega o remédio. E isso vai dar para ele toda a facilidade de matar. Eu não quero entrar aqui, eu não vou falar, tem um monte de gente falando dos nabes, isso está no filme, eu sou um pouco contra, eu sei, eu inclusive, por conta de eu trabalhar há muitos anos com esse tipo de conteúdo criminal, eu já entrevistei legistas, peritos e tudo mais, é óbvio que eu já fiz até uma pergunta, mas existe o crime perfeito, existe a morte possível de não ser investigada, de não se chegar a um autor, e alguns já me contaram que existem remédios que realmente, se você não pegar naquele período certo, ele some do corpo e você não consegue dar morte natural. E um deles, inclusive, é citado no filme, e ele usava o Charles Cullen, mas eu não vou falar aqui, mas ele se pegava principalmente de dois remédios, e ele tem coisas que eu fui pesquisar, no passado, ele mesmo aplicava, porque você tinha uma dificuldade maior, então ele escolhia em quem ele ia. Aí, ele podia vir com aquele papinho de, ai, ela estava sofrendo tanto, ai, ela sofria, eu só quis ser um anjo, que anjo, meu filho? E aí, ele escolhia. Mas depois, o danado começa a fazer o quê? Uma roleta russa da morte, porque ele pega, todos, sabe aqueles, aqueles negócios de soro? Ele pegava aquele negócio de soro, descobriu como enfiar uma coisa naquele saquinho, sem que o saco vazasse. Só se você apertasse, apertar, que você vai ver que tem um furo. E aí, faz, sai tudo. Ele sacava, ele começou a catar esses remédios, principalmente no último hospital que ele ia pego, que isso ele já fazia no anterior, e só se descobre depois. ele pegava esses remédios com uma seringa e tacava nos saquinhos. Então, para onde ia, para onde vai, meu amor, está com Deus, vai com você. Deus que vai decidir por mim, eu só estou colocando o remédio. Então, pessoas morriam, chegaram de acidente, não tinha essa argumentação de que você estava sofrendo, a pessoa estava bem, ela só estava em um acidente, ela vai melhorar, ela vai ficar boa. e ele, e aí começam, e o que tem um detalhe? Onde ele está, começa a morrer muita gente. E, né, todo mundo acha, ai, no hospital, deve morrer, 89 pessoas por hora. Não é verdade, não morre assim. Não morre. E aí, as pessoas começam a morrer muito. O que traz uma angústia para quem está trabalhando e uma desconfiança do que está acontecendo. Principalmente, por que essas pessoas estão morrendo? de que, e eles fazem alguns exames. Com essa, aí eu vou contar a investigação daqui a pouco, tal, mas só para terminar o modus operandi e o fato dele, então ele não é um anjinho do homem do bem querendo só diminuir a dor do outro. Ele não é isso. Ele é um assassino em sério. E ele, no final, estava até brincando de quem será a minha vítima que eu não sei quem é. Para ele, era até uma surpresa quem foi. Ele sabia que tinha sido ele. com a vida seguindo no curso com o Charles lá trocando de hospital por hospital, ele acaba chegando em 2001, 2002, ele acaba chegando num outro hospital para trabalhar e lá ele conhece aquela que virá a ser a sua, a pessoa que vai conseguir resolver as mortes, inclusive fazer com que ele fale, que é, ela é real, é a enfermeira Amy Logan, Logan, Amy Logan. A Amy Logan é uma enfermeira americana que estava trabalhando nesse hospital e ela tem lá os seus perrengues pessoais também. Ela tinha um problema de coração, dentro do filme mostra bastante bem que ela tinha, ela tem duas filhas, ela tinha duas filhas pequenas na época e ela batalhava a vida para conseguir sustentar aquelas filhas, não se fala dos pais dessas meninas, então não se sabe nada e ela tem um problema de coração, ela pode chegar a precisar de um transplante. Com isso, também como ela estava num turno muito puxado, ela estava, eles contratam, não por causa do problema de coração dela porque ninguém sabia, mas porque realmente estava faltando gente, eles contratam o Charles que estava, lógico, procurando seu próximo cemitério, porque não era um hospital, cemitério. O Charles é contratado e vai trabalhar no turno dela, ela era enfermeira da noite, por isso, o enfermeiro da noite. E eles vão trabalhar na área de UTI, onde, naturalmente, são as pessoas que estão precisando de mais e mais recursos e assistência médica, não significa que quem está na UTI vai morrer, as pessoas têm uma tara também, ah, entrou na UTI e vai morrer, não é assim, você pode morrer no quarto. A UTI é para quem precisa de mais cuidado imediato, mais atenção, então você tem 24 horas uma pessoa, é melhor às vezes para estar na UTI do que no quarto. E aí, eles são desse turno. Tem pacientes que a EM cuida, e a EM é a enfermeira que todo mundo quer na vida, eu queria essa cabeça mulher. Parece que ela foi isso mesmo, ela é uma pessoa muito, é uma pessoa muito humana, tanto que depois de tudo que acontece, ela acaba indo para uma outra área de ajuda espiritual, hoje ela faz reiki, faz uma série de coisas de ajuda, de estrutura de alma das pessoas, e ela é uma pessoa muito boa de fato, ela ajuda as pessoas. nos Estados Unidos tem aquela coisa absurda de saúde que todo mundo paga o mundo, eu não entendo isso, um país rico, um país tão cheio de coisa, por que as pessoas não podem ter saúde de qualidade? Não estou dizendo o que precisa, sabe? Não entendo, tudo custa 900 dólares, gente. Não dá, não é assim. E ela, inclusive tem um casalzinho de velhinhos, ela tem uns 70 e poucos anos, e eles acabaram de casar, casaram há 3 anos, estão recém-casados, os velhinhos, o velhinho está lá agarrado na velhinha dele, não larga a velha, a velha é minha, e aí ele tem que sair, tem que ir embora, não pode dormir, ela deixa ele dormir no quarto, é muito bonito, e tem enfermeiros muito legais. Eu mesmo, tenho muito que agradecer a muitos enfermeiros, e os enfermeiros, eles têm esse, esse, essa sombridade, né? Eu digo que enfermeiro é aquele, Odete, vem mear aqui, filho. Então os enfermeiros são essas pessoas que têm esse ser maior, porque o médico é muito legal, bacana, parabéns pro médico, só que o médico chega lá e fala, olha, isso, isso, e cai fora, tal. O enfermeiro é aquele que te acompanha, que te limpa, que 3 da manhã você aperta ela que vem, ou ele, é a pessoa que te aquece a esperança, o enfermeiro é de fato, na época da Covid, meu Deus, o que seria disso se não fossem os enfermeiros? Os médicos, óbvio, gente, mas os enfermeiros, às vezes, eles ficam muito a reboque, e os enfermeiros são as pessoas de frente em quase tudo, sabe? A pessoa que te salva, porque é ela que vai chamar o médico, inclusive. Então, essa enfermeira, essa M, eu fico muito feliz quando você tem esse tipo, porque assim, toda vez que se fala de um problema médico, de um médico assassino, cirurgia plástica, o Farah, Jorge Farah, quase destruiu a cirurgia, e aí todo mundo cancela. É uma coisa assim, aquele anestesista horroroso, parece que todo mundo é, não é, eles são um ponto fora da curva. E quando se faz dessa parte do enfermeiro, parece que você põe uma marca nessa área inteira, e não é. Esse homem é fora, fora, fora da curva. Entendeu? Então, não tem, daqui a pouco as pessoas vão estar vendo esse filme e falando, o que tá necessário? Ela vai tomar! Não é assim. Para com isso. Junto. Não é assim. Tá? Enfermeiro é bem legal e eu gosto de enfermeiro. Mexo com os meus enfermeiros. Esse Charles Cullen, ele é um serial killer. Cara, se ele não conseguisse ser enfermeiro, ele ia ser qualquer outra coisa que pudesse dar acesso pra ele pra morte. Eu não sei se ele vira enfermeiro para matar dessa maneira. Eu acho que ele percebe que como enfermeiro, ele vai ter o acesso mais fácil a vítimas. Como foi lá o que eu não aguento na tradição. O que eu não aguento? O que eu não aguento? Ser serial killer? Ai, na infância uma menina não olhou pra ele e ele vai matar todas as pessoas iguais àquela menina. Pode até ser, mas pode não ser. O Dr. Guido Paloma já me falou isso 500 vezes. Não tenta achar motivo de perfil de vítima de serial killer. Não existe. Não tem como. Ele vai... Esse cara, o Charles Cullen, ele matava ao Léo. Ele queria matar. E ponto. A Amy, que tinha lá os seus problemas de coração com filhas, isso, aquilo e tal, e ela acaba se apoiando no Charles quando ele chega porque como um bom serial killer psicopata, ele é charmoso. Ele é interessante. Ele está à sua frente, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. E ela vê nele um amigo. Eles não têm uma relação amorosa, não têm nada disso, até porque, bicho, a mulher, a Amy, ela está pra ter um transplante de coração. Uma pessoa que está com um transplante de coração, com duas filhas pequenas, ela não faz transplante de coração, tá? É que isso é falado. Depois ela faz uma operação normal. Ela pode chegar a precisar. Que não tem dinheiro pra fazer a operação, que não tem dinheiro pra se sustentar. Essa mulher quer tudo na vida, cara. Ela só não... Ela não pensa... Sexo deve ser uma coisa que ela não pensou durante muito tempo. Então, é o apoio que um se dá ao outro é pela humanidade, pelo humano, pela amizade, que também existe só amizade. Ainda mais ele falando que ele tem duas filhas, que a mulher não deixa ele ver, que ele... A coisa que ele mais queria era ser o melhor pai do mundo para as filhas e ele começa a ser um bom pai para as filhas dela. Ajuda. Então, ela acaba tendo uma afeição e uma aproximação com ele, o que não a torna burra. É fantástico isso, porque ela... Quando ela sabe o que ele está fazendo, ela não nega. E ela não tenta salvar o cara. Nesse hospital que o Charles vai trabalhar, onde ele conhece a Amy, começam a morrer as pessoas. E nisso começa. Lá dentro, inclusive, a diretora zona é uma enfermeira e parece que ela foi uma grande enfermeira. Fui pesquisar, ela foi uma enfermeira muito legal. Mas ela está dentro do mundo corporativo e tem que seguir as ordens do hospital. E existem regras nos Estados Unidos que se você quebrar pelo bem maior, você vai preso, cara. Você vai preso e o outro não vai. Então, fica aquela coisa, aquela dicotomia da vida. eu falo, mas se eu falar, eu vou preso. Como que eu faço? São leis tão severas, a integridade, a privacidade, que você não consegue desligar para a polícia e falar assim, meu amor, tem um amatando aqui no hospital, me ajuda. Ela pode avisar, mas ela não pode dizer quem foi. Que é o que ela faz. Essa diretora, depois de sete semanas que aquela senhorinha bonitinha de 70 anos morreu, eles chamam a promotoria porque eles avisam que está tendo o problema ali. Ela tem que, pela lei, ela tem que avisar que tem alguma coisa, mas pela lei ela não pode entregar tudo. É maravilhoso. Ela tem que ligar e falar, ó, tem coisa esquisita. Mas quando ela virar, ela fala assim, mas não sei o que está acontecendo. Então, é uma loucura. Ela chama, entram dois grandes investigadores, reais também, que vão tentar entender o que está acontecendo e eles são o tempo inteiro burlados pelo próprio sistema, da própria lei, do próprio... o hospital chama eles e o hospital não ajuda eles em nada. Eles começam a conversar com as pessoas que tiveram acesso a essa senhora que morreu. Claro, quem teve acesso? A Amy. E quem teve acesso? O Charles. Eles conversam com a Amy. E isso aconteceu também. Tem um momento que a Amy está lá e junto do interrogatório da Amy está a diretora. Não se faz isso. Você não põe uma pessoa que eu sou superior num interrogatório. Você não vai falar nada, de repente. mas não é nem por isso que a Amy não fala nada, porque ela não tinha muito o que falar naquele momento. A diretora sai da sala e a Amy acaba, eles pegam e mostram uma coisa para a Amy lá que é uma lista de exames que essa senhora passou. Ela olha e fala assim, mas esse remédio aqui, ela não toma... ela está com alta dose disso daqui, ela não tinha por que ter. Ela não tomava isso. E ali acende. Ali começa. Os investigadores não conseguem fazer muita coisa. Eles começam a ir pelas bordas, pelas bordas, pelas laterais. e a própria Amy começa a perceber que as pessoas estão morrendo. Ligadas também com ele e com ela. Bom, a Amy fala, opa, o que aconteceu? Quando ele entrou no hospital, ele fala que trabalhou num lugar. Nesse lugar, ela tinha uma amiga. Ela até comenta com ele, você conhece a fulana? Ele fala, sim, conheço. Ela liga para essa amiga, encontra essa amiga, fala, olha, falam sempre que ele matava, a gente não sei o que é. Parece que no saco de soro ele enfiava a coisa, tanto que uns estavam espirrando, ele foi vazado do hospital e as mortes pararam. A Amy vai lá e corre para os promotores, conta isso, e começa uma grande operação para pegar o danado. O hospital, para se livrar do problema, entra nas normas, essas normas, a gente, Estados Unidos, a gente tem umas normas cafonas, mas nos Estados Unidos tem umas que são kafikianas, é aquela coisa, ela cria isso, mas cria outra que impede isso, que impede aquilo, que vai, para o hospital se livrar do cara, eles pegam e descobrem que o cara tinha colocado, sei lá, no emprego anterior ele trabalhou de maio a junho, e ele, na verdade, trabalhou de abril a julho, ele errou, ele não pôs lá um mês, vem tendo no Brasil o povo mente currículo, lá não pode errar o mês, o mês, não pode nenhum nem outro, mas, né, ele é mandado embora porque ele errou o mês, eles acham ali, no próprio sistema, uma forma de se livrar do cara sem ser um problema para eles, e o cara cai fora do hospital, e a Amy fica até mais preocupada, ele começa, inclusive, porque ele tinha uma relação com ela, ele, né, estava lá vivendo a vida dele com ela, e ela não quer mais ser aquele cara perto, principalmente dentro da casa dela, ela ajuda a polícia, e ela acaba grampeando, vai conversar com ele, ele está grampeado, e, e, só que ele não fala nada, ele está indo para o hospital, a polícia resolve prender ele, por 48 horas, para ver se ele confessa, essa cena, inclusive, da confissão, é digna de Oscar, eu vou falar lá para frente, é fantástico, a mulher, a Amy, vai até a prisão dele, e ela convence ele, a confessar tudo, e aí ele confessa, ele começa a falar todos os nomes, que ele lembra, e aí ele conta, e aí ele é preso, e essa enfermeira, a Amy, que é a pessoa que consegue, ligar as coisas que estão acontecendo, entre a investigação, e dentro do hospital, e consegue fazer com que ele se entregasse, porque ele se entrega a pedido dela, não se sabe, ele se entrega, talvez ele tenha visto nela, um carinho que ele nunca teve, na mãe, no pai, na vida, na mulher, no filho e tal, e ele viu nela, e ela faz, trata ele muito bem, inclusive, para ele contar a verdade, não se viram mais, óbvio, será que eles se viram depois, não, ninguém quer ver depois, um serial killer, né amor, a não ser essa, gente maluca, que fica mandando carta de amor, para serial killer, que depois não me venha falar, como foi a mulher que casou, com o maníaco do parque, se separa e fala, ai sabe o que que é, ele é meio esquisito, a jura que o maníaco do parque, ah não, o maníaco do parque é esquisito, me conta, conta uma coisa para mim, ele é estranho então, sabe, uma boa né, quero que todo mundo seja feliz na vida, mas cada um nasce dentro da sua loucura, não me venha por a sua na minha, então ela não teve mais contato com o Charles Cullen, e acabou, ele deve ter tido, como todo serial killer nos Estados Unidos, e no Brasil, e no mundo, qualquer grande bandido, vira uma celebridade, e ai tem os seus fãs, vai entender, eu não vou, se você quiser entender, depois você me conta, e ai ele é preso, ele foi, é muito interessante, muito interessante isso também, ele pegou, 17, 17, 17, prisões perpétuas, acho fantástico, e parece que só depois de 2.400, que ele pode pedir condicional, 2.400, eu espero estar vivo, para ver se ele conseguiu sair, 2.400, muito bom né, imagina, mas fica tranquilo, em 2.400, você vai, ó, conta comigo, 2.000, 2.100, 2.200, daqui 4 séculos, você pega, 3 séculos, 4 séculos, você pega e pede seu condicional e sai, né, acho, ele devia ter, né, uma pessoa que em 2.400, pode pedir condicional, ela não pode pedir condicional, fica meio risível, e você fala, ai, tá bom, então ele pode sair, ai gente, povo, tem umas invenções de vida, aqui eu vou te contar, eu não consigo entender, e ele pegou por 29 pacientes confirmados, ele confessa 40, mas ele diz que pode ter sido mais de 400, então, claro né cara, o cara já está preso mesmo, o problema é que, quantas outras pessoas morreram, e não se sabe, né, o que de fato aconteceu, uma pena, mas, ele, foi preso, agora, por que que os hospitais não foram, presos não seriam, mas pelo menos processados, os hospitais não foram processados, por um motivo muito interessante, eu estou, a gente, Estados Unidos, é uma coisa, eu acho divertido esse país, muito doido, eles tinham, eles tinham uma lei, na maioria dos estados, inclusive em New Jersey, que uma pessoa dará médica, não pode ser checada, por isso que tem doutor morte, da vida que eu vou falar, em breve do doutor morte, por isso que, por isso que essas pessoas, elas continuam exercendo o seu mal, porque você tem um amém, então, exerce o seu mal, amém, você tem um amém da lei, da parte jurídica, então é o seguinte, você, o hospital que está contratando o Charles Cullen, não podia checar a referência dele, porque era contra a privacidade dele, sei lá o que que é, o cara mata a vida inteira, e você não pode checar, que é isso gente, checar a referência, por conta disso, é que o hospital, nenhum hospital é processado, porque as leis eram a favor, do serial killer, eles estavam dentro da lei, você só pode ser processado, você está fora da lei, depois, do, 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 Charles Cullen, depois, é que foram criadas leis, em mais de 37 estados, nos Estados Unidos, que a gente tem que lembrar, que os Estados Unidos, não tem a lei federal, tem leis federais, mas tem os estados, que, que legislam por si só, no Brasil tem uma coisinha ou outra, mas é mais fiscal, é mais para a gente pagar mais imposto, não tem lei, tem uma coisa ou outra, aliás, uma bárbara, que foi, é, botada aqui em São Paulo, essa semana, da lei de feminicídio, das vítimas de feminicídio, para município de São Paulo, se as crianças, os filhos de uma mulher morta por feminicídio, os filhos que estiverem na escola, tudo, vão ganhar um salário mínimo, alguma coisa assim, de ajuda, porque essas mulheres, muitas vezes, eram a base financeira da casa, acho muito legal, quando se faz leis a favor das vítimas, né, e deviam fazer leis mais duras, com os criminosos, porque é complicado, você imaginar, que você tem uma bolsa, para presidiário, para a família do presidiário, agora, sabe o que que é, o cara roubava banco toda semana, a gente, ele parou de roubar, a família devisa continuar comendo, o que que é isso, meu senhor, ele é ladrão, e a vítima que ele matou, ah, coitadinho, né, deixa a vítima lá, não, a vítima que tem que receber, eu acho, eu só acho, e que bom que aqui em São Paulo, teve essa lei, que foi, parece que vai ser homologada agora, pela prefeitura, e até também entrar em prática, né, demora, mas pelo menos tem a lei, e nos Estados Unidos, por conta do Charles Cullen, 37 estados mudaram isso, agora é obrigatório, e tem uma coisa interessante, se o cara fez safadeza, tem que fazer uma divulgação, entendeu? muito bem, gostei dessa mudança, a Males que vem pra bem, dizem, que o Charles Cullen, tenha feito alguma coisa boa, o filme foi, foi, foi feito com base no livro, que tem o mesmo nome, o Enfermeiro da Noite, com o mesmo nome em inglês, The Good Nurse, o filme vale a pena, é assim, gente, eu vou falar dos pontos bons, o elenco, é um elenco muito bom, o elenco tem aquele ator, o Eddie Redman, peraí, o Eddie Redman, ai, por que que eu não, eu tô, Redman, eu juro que eu não falo disso, sei lá, o Eddie Redman, ele, que seja esse o nome dele, Jesus, esteja comigo nessa hora que eu li, porque eu escrevo de um jeito, um dia eu vou mostrar pra vocês meu caderno, porque eu escrevo de um jeito, gente, que depois eu não entendo, ai, Beto, você devia ser mais organizado, é, a gente devia, mas não só, em tudo, na vida, eu sou, em coisa, foi, senhor, vamos chamar de Eddie, ele fez o Garota de Namarquesa, fez esses outros filmes aí, do Harry Potter, que vieram os Animais Fantásticos, ganhou o Oscar divinamente, pelo, pelo aquele cientista, que ficava na cadeira de rodas, Fantástico também, esqueci o nome dele, filme ótimo, o ator é ótimo, a atriz que fez, é a Jéssica, Shanstein, a Jéssica Shanstein, é a atriz que ganhou o Oscar, este ano, pelo, Olhos de Tami Faye, que é ótimo, esse filme, que é de uma, tele, uma, uma, mulher que fica pregando, aí, a palavra do senhor, pela televisão real, da história dos Estados Unidos, bem legal o filme, e, uma boa atriz, muito boa atriz, ela que faz a enfermeira, e claro, ele que faz a enfermeira, ele tem até parecido com, o enfermeiro real, eu achei o filme arrastado demais, tem umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, não dá um pouquinho mais de suspense, não tem muito suspense, tem um, tem, ele é muito lavado, a questão de cor, foi a escolha do diretor, meio lavado, mas eu achei o filme arrastado, são duas horas e pouco, eu achei o filme muito arrastado, muito arrastado, fica muito drama também, da, 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 da enfermeira, é bom, legal e tal, e tem uma coisa que me incomoda profundamente, que é a caracterização, assim, a mulher está com problema de coração, ok? Eu fiz a série Transplantes, que passa na Discovery, e está na Amazon também, eu, eu entrevistei 500 pessoas, assim, eu vi as pessoas como elas foram, e como elas são, depois do transplante, uma pessoa de transplante de coração, uma pessoa que está com problema de coração, daquela maneira, porque a atriz está magra gata, a atriz não está magra doente, o que para, para deixar ela mais, mais destruidinha, eles puseram uma peruca na coitada, que é horrível a peruca, para mostrar que o cabelo dela está sem vida, não é só cabelo, é unha, é olhar, é aqui, você fica, as pessoas ficam sem, a gente, a pessoa fica sem vida, ela está lutando pelo pequeno ar, que ela vai respirar, até parece uma cena de ela, ela subindo a escada, eu falo, cara, uma pessoa com esse problema de coração que ela tem, vai de elevador, minha filha, você quer morrer? Essa mulher, na verdade, ela nem fez transplante de coração, na vida real, ela só fez depois de uma operação, não precisou chegar no transplante de coração, e ela, mas a personagem, eu acho assim, aí sabe, daí faz um coque com aqueles fiozinhos aqui, para ficar gatinha, tudo bem, você tem a vaidade, ok, mas ajuda, inclusive, a atriz e a personagem, a se caracterizar mais destruída, cara, você tem duas filhas pequenas, você pode morrer a qualquer momento, você está com um problema de coração seríssimo, pode te levar a ter transplante, eu te garanto que você não tem aquele visto de pele, não tem, eu já entrevistei, eu vi, não tem, não dá, não dá, e o ator, eu acho que ele também fez um geladinho, quentinho, um pouquinho, eu gosto desse ator, mas eu não, mas ele não é o ator que você mais se conecta, de cara, ele é um ótimo ator, excelente ator, mas eu acho que, sei lá, faltou, não é que nem o ator do Jeff Dummer, que apesar de eu achar que ele fez um Jeff Dummer, meio abobalhado, ele é um excelente ator para fazer o Jeff Dummer, vou falar do Ted Bundy em breve, que também para mim tem uns erros ali, agora, filme vale? Vale, vale, porque está todo mundo falando, assiste até para não gostar, interessantemente, a Netflix tem feito isso, porque é natural, quando você vai fazer um filme como esse, você faz pesquisa, então, eles estão transformando a pesquisa em mais uma obra, num dia 11 de novembro de 2022, porque você pode estar vendo este vídeo aqui em 2072, 34, ou em 2400, daí você me conta aí no comentário, se o Charles Cullen saiu em condicional, então, foi no dia 11 de novembro, daqui a pouco, de 2022, vai sair o documentário, Em Busca do Enfermeiro da Noite, onde você vai ver, inclusive, a M real, a personagem real, eu acho legal, mas eu vou esperar, eu até pensei, será que eu espero o outro para falar dos dois? não, eu vou falar do Enfermeiro da Noite agora, e se vale muito a pena o documentário, eu falo depois, mas é capaz que eu não fale, mas fica aí a informação também, que vai ter esse documentário, para você assistir, então, tem o documentário, que vai dia 11, tem esse filme, e tem o livro, eu não vou ler o livro, porque eu estou com muita coisa para ler, não é um personagem, é um personagem que eu já conhecia, tem inúmeras séries, que falam desse cara, do Michael Cullen, do Michael aí de novo, o Charles Cullen, Charles Cullen, eu falei Charles, a investigação de Escova, deve ter umas 82 séries por dia, que tem um episódio sobre Charles Cullen, a Wayne já fez isso, um monte, um monte, então, é um personagenzão, de True Crime, que vai ser sempre relembrado, é que claro, quando a Netflix faz, tudo para, e parece que é a primeira vez que foi feito, mas não foi, não é a primeira vez, então assiste, assiste e me conta, o que você achou, eu posso estar chato, eu não sou chato, para não gostar de coisa, é que eu achei o filme arrastado, eu acho o filme, eu acho, gente, para você ter duas horas e pouco de filme, o filme tem que valer muito a pena, sabe, e eu não acho que o filme vale tanto, duas horas, e fica assim, sabe, às vezes fica, tenta não dormir, porque tem que ver até, para poder falar, mas assiste, já não, você vai ficar por fora, porque agora está todo mundo falando, é que, alá Jeff Dahmer, chegou num ponto, que eu falava, gente, não tem um serial killer novo, para a gente conversar, alguém está matando, cadê o novo, esse enfermeador, parece que vai pegar esse bonde aí também, de muita gente ficar falando, então assiste até para você ter, para você saber o que coleguinha das mesmas lá estão falando, porque senão a gente boia, né, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho, marcar nas suas redes sociais, se puder, se quiser, fico muito agradecido, se puder, seja membro, já falei lá no começo, as vantagens, sempre terão, e ajuda o canal, a conseguir se fortalecer, e ter mais e mais conteúdos, muito obrigado, Odete apareceu só no começo, ela, realmente está na outra janela, não dá para eu pegar, porque esse fio já me enrosca, na perna, se eu andar, vai cair tudo, então, vamos ver se Odete aparece mais, a próxima vez, né, mas ela deu um ar da graça, ela é assim, está diva demais, beijo, obrigado, agora mais um Odete, espera que ele não raspa esse, que é o fone, né, saco, vem, está batendo, vai ficar mais feio, vai ficar aqui, quem não raspa, Odete, não vai embora, ai, aqui, abre a janela, vai mais para cá, Odete, eu não posso abrir a janela agora, você sabe disso, não fica entrando barulho, o microfone, o microfone, esse barulho é um saco, medo só é que não esteja bom isso, acho que eu tenho que trocar de roupa, fazer um teste, daí eu ouço o áudio, teste, teste, vamos ver como é que saiu esse áudio, vamos ver, vamos ver, a gente não tem mania de cabelo não, teste, teste, vamos ver, o áudio está bom, o áudio está bom, o áudio está bom, não está, está raspando, não está, vamos mexer, vamos mexer, vou fazer, vou fazer, cadê meu caderno, está aqui, Odete, fica aqui comigo, vem papai, aqui, deixa eu ver se é aqui, vamos lá, agora vai, agora vai, agora vamos, dois, três, um, espero que esse microfone não raspe, fiz teste para esse microfone raspar, bom, entre mil, entre mil novecentos e noventa e oito e dois mil e três, ele trabalhou em nove hospitais, estou achando que eu não estou errada, acho que é mil novecentos e oitenta e oito, vou voltar aqui, vou voltar, não pode ser noventa e oito, tem lógica, ele matou o primeiro que ele matou, foi em oitenta e oito, o que eu fiz? anotei errado, também erro e eu vou voltar, será que vai ficar para o making of? gente, espero que esse microfone esteja raspando, se tiver, cara, vai ter que ficar, porque eu não vou ficar regravando, bom, mas vamos lá, não está raspando, porque Deus está com a gente, estou até de branco hoje, estou branco da paz, vamos lá, quando, quando, filha, vem papai, meu amor, vem cá, vem, Odete, vem, vem aqui, vem, vem meu amorzinho, eu já vou abrir a janela para você, mas só se você vier aqui antes, ela fica aqui, tem uma janela aqui, um dia eu vou conseguir mostrar, tem uma janela aqui, e ela, cacetada que ela quer nessa janela, e essa janela se eu abrir vai fazer muito barulho, não dá, e ela quer, está olhando para mim tipo, vamos abrir? mas não vai dar, daqui a pouco ela vai mear, feito uma louca, querendo que abra, enquanto está bem, aguardamos, mas vamos voltar para a janela, esse Charlie, ele é, é Charlie, é Charlie, Charles ou Charlie? Por que eu estou falando o nome dele errado? Tem que ter, deixa eu ver, Arouet, procura para mim, se é Charlie Cullen, ou Charles Cullen, que é o enfermeiro real, o que eu digo é Charles Cullen, Charles, não é Charles, mas eu não errei nada, tudo certo o tempo inteiro, bom, a atriz que fez, é a Jessica, é a Jessica, ele é muito lavado, a questão de cor, foi a escolha do diretor, meio lavado, tem uns planos de câmera bonitos, opa, esse fio aqui, esse fio, esse fio, um dia eu corto o fio, sem microfone, mas corto o fio, é o que eu estou falando, Obrigado.